Buscopan é especialista em dores abdominais e você, especialista no seu corpo. Quando sua dor abdominal é leve, você tem o verde. Quando é moderada, você vai de laranja. E quando é intensa, roxo é a melhor opção. Quem entende o próprio corpo não toma qualquer medicamento para a dor abdominal. Porque sabe que pode contar com Buscopan. Dores abdominais, para cada dor, uma cor. Buscopan Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.